Durante as investigações da Operação Venire, a Polícia Federal descobriu que o cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido fraudado para que ele pudesse participar de viagens ao exterior. O cartão de vacinação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também teria sido alterado de forma ilegal. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal desencadeou a Operação Venire, que investiga um grupo responsável por adulterar cartões de vacinação junto ao Ministério da Saúde. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal desencadeou a Operação Venire, que investiga um grupo responsável por adulterar cartões de vacinação junto ao Ministério da Saúde. O grupo pode responder por crimes como infração de medidas sanitárias, associação criminosa, inserir informações falsas no sistema de informações e até corrupção de menores. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como sempre. Durante a Operação Venire, a Polícia Federal prendeu em caráter temporário o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Não houve a solicitação da prisão de Bolsonaro, mas o ex-presidente foi alvo de uma busca e apreensão. Enquanto isso, Meliante de Garanhuns escreveu em suas redes sociais Bom dia e boa quarta-feira.